Os taxistas interessados em comprar um carro novo podem utilizar uma linha de crédito com juros mais baixos oferecida pelo Banco do Brasil com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A medida vai ajudar a renovar a Frota Nacional de Táxis para os eventos esportivos que o Brasil vai receber. Táxi novinho rodando na praça. Um conforto para o passageiro. Graças a uma linha de crédito do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para a classe nossa é muito excelente, maravilhoso. Isso aí é bom. O financiamento é o único que nós temos aqui que é razoável, é bom. Desde fevereiro de 2010, quando foi lançada a linha de crédito para a taxista, por meio do FAT, cerca de 8 mil profissionais compraram um novo carro. O objetivo do governo é renovar a frota usada pelos taxistas. Até agora, já foram aplicados nesta linha de crédito mais de 208 milhões de reais. Com isso, a frota de táxis em todo o país vai estar renovada para os grandes eventos esportivos que o Brasil vai sediar. Com o advento de novos eventos, como Copa do Mundo e outras, as Olimpíadas, inclusive, tem muitas prefeituras e capitais aumentando o número de táxis, ou seja, concedendo novas permissões. Então, para esses novos permissionários também, nós estamos autorizados a fazer esse financiamento. A vantagem de usar a linha de crédito do FAT é que os taxistas vão pagar juros bem menores que os do mercado. O taxista Wagner Menezes pretende financiar um táxi novo. Fez uma simulação do financiamento no banco e gostou das condições. O limite de financiamento é entre R$ 2 mil e R$ 60 mil, com juros que variam entre 0,79% e 0,83%. O veículo poderá ser parcelado em 60 prestações. Wagner ainda vai ter três meses de carência para começar a pagar. Uma ajuda e tanto. Essa linha de crédito de dar três meses para começar a pagar e 60 meses para pagar, com certeza é muito bom. Com certeza vem nos ajudar muito. Para ter acesso ao FAT taxista, é necessário ser titular da autorização para a prestação do serviço. Apenas um carro pode ser solicitado por CPF. Os taxistas interessados podem procurar qualquer agência do Banco do Brasil.